Bem-vindos ao Natureza Viva! No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o fascinante mundo do mangusto-anão, esses pequenos mamíferos nativos da África Subsaariana, que são conhecidos por suas habilidades incríveis de caça e comportamento curioso. Venha conosco nesta aventura e descubra mais sobre este animal incrível! Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações! O mangusto-anão, também conhecido como manguse-anão, é um animal solitário que vive em florestas tropicais e savanas da África Subsaariana. Eles têm um corpo delgado e uma cauda longa e peluda, que os ajuda a equilibrar enquanto correm e saltam de galho em galho. Em relação à sua alimentação, o mangusto-anão é principalmente carnívoro. Sua alimentação é diversificada, baseada em insetos, pequenos mamíferos, répteis, aves, ovos, raízes, frutos e bagas. Eles são conhecidos por serem excelentes caçadores e têm habilidades incríveis quando se trata de detectar e capturar suas presas. Algumas espécies de mangustos são conhecidos pela facilidade em matar cobras venenosas. Em relação à sua vida social, o mangusto-anão é um animal solitário, embora às vezes possa ser visto em pares durante a época de acasalamento. Durante essa época, eles realizam uma série de exibições físicas para atrair uma parceira. Após o acasalamento, a fêmea dará à luz de um a quatro filhotes. Os filhotes de mangusto-anão são extremamente vulneráveis nos primeiros meses de vida e são cuidados de perto pela mãe. Eles crescem rapidamente e se tornam independentes em cerca de dois meses. O mangusto-anão é um animal fascinante que vive em florestas tropicais da África e tem uma habilidade incrível quando se trata de caçar. E é isso aí, pessoal! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo!